Está comigo, rapaziada? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Comando das Favelas na Área. E antes de começar o nosso vídeo de hoje, para fortalecer o nosso canal, deixa o like para fortalecer, entendeu? Deixa o like, compartilha em todos os grupos de WhatsApp, que hoje a gente vai relatar de uma covardia que fizeram com uma mulher trans. E eu vou contar todos os detalhes aqui nesse vídeo. Então, vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Comando das Favelas. O vídeo de hoje, galera, é um fato muito inusitado, ou seja, um filme de terror. Assim como diz a prima de Tayla Santos, uma travesti de 31 anos que morava em Parada Angélica, que por coincidências da vida, trabalhava como garota de programa e foi fazer uma apresentação, ou seja, um programa, para um rapaz de nome Tiago, conhecido como TH, que ainda se encontra com uma tornozeleira mecânica. Esse foi o relato de sua prima Stephanie, ao receber no e-mail. Tiago, ou seja, o traficante, seria de Vigário Geral e Parada de Loucas, na qual relato de crias da comunidade disse que o mesmo fez o pedido pela garota de programa, mas não sabia que a garota era trans. Sendo assim, traficantes mandaram executar. Tayla Santos, de 31 anos, que mora em Duque de Caxia, na localidade, no bairro de Parada Angélica. Sendo assim, a polícia civil, ao chegar no local, encontrou vestígio de serrote, maçarico, o corpo de Tayla, já sendo jogado dentro de um buraco, todo esquartejado. Resumidamente, estilo um quebra-cabeça. Agora, a polícia civil está atrás desse traficante, que seria do bonde do peixão, que ganhou a liberdade tem 10 dias. E o mesmo se encontra em Parada de Loucas. Sendo assim, a prima de Tayla, conhecida como Stephanie, que deu entrevista na Globo em diversos jornais, até mesmo na Rádio Tupi, disse que Tiago é conhecido. E por chamar a mesma para fazer esse programa, sabendo que ela era trans, no mínimo, sei lá, na hora, deve ter batido uma revolta, um arrependimento, não sei. Eu sei que a galera vai zoar com isso aí nos comentários, porque tem uns caras aqui que comentam aqui, que zoam. Mas o caso aqui é sério, galera. Levou à morte de uma mulher trans. Mesmo que seja travesti, ou não, não sei como é que vocês vão se especificar isso aí, ninguém deve tirar a vida de ninguém. Ainda mais num caso desse, na qual o rapaz chamou a mulher para fazer o programa, e ao saber que ela era trans, tirou sua vida. Eu acho que não deveria ter acontecido isso, sei lá, mandado a mulher embora, não chegar até esse ponto de esquartejar a mulher. Mas o 16º provavelmente fará uma operação, conjunto com o Batalhão de Caxias, porque quem está investigando é a 54 de Caxias, a delegacia, onde foi registrada a queixa, na caso, a mãe da Tayla, no caso, a trans, que é a justiça, a família, e sabe que o rapaz que matou sua filha é de vigário geral. E o mesmo já foi preso por homicídio e roubo e associação a tráfico de droga. E o nome do rapaz seria Tiago, conhecido como TH do bonde do Peixão. O que vocês acham dessa parada aí, galera? Vocês acham que o Peixão vai mandar entregar esse rapaz, vai mandar matar ele? Ou não vai acontecer nada? Deixa aí no comentário aí o que vocês acham. Compartilha esse vídeo e lembre-se, lembre-se sempre disso, vida do crime não compensa.